Acidente na região, né? Um motociclista perdeu o controle da direção do veículo e morreu. Isso foi sobre a ponte do Rio Jequitinhonha. O acidente foi registrado na cidade de Coronel Mútua. Deixa eu chamar o Fantônio Peça aqui pra ele contar. É, Fantônio, acidentes também são constantes na nossa pauta aqui, né, amigo? É, Nicolmédias, infelizmente a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar, tem registrado vários acidentes nos últimos dias, nas últimas semanas, envolvendo motociclistas e esse, um dos mais graves, com vítima fatal. O jovem perdeu a vida. Ele, segundo informações, ele passava pela ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na cidade de Coronel Mútua, quando perdeu o controle, bateu no meio fio e foi projetado. Mesmo socorrido às pressas por uma equipe de profissionais de saúde na cidade de Coronel Mútua, infelizmente não foi possível evitar o que a gente tanto espera que não aconteça no acidente, né, Nicolmédias? Então, agora, o que a polícia pede é que os motociclistas tenham atenção a essa situação, Nicolmédias. Acidentes graves com motos. A moto realmente é um veículo muito ágil, muito rápido, muito eficiente para os trabalhos, as atividades, num trânsito mais congestionado das grandes cidades. Mas, infelizmente, em caso de acidente, conforme você sempre fala, Nicolmédias, a única proteção que o motociclista tem é simplesmente a fé dele que o acidente não vai acontecer. Então, mesmo utilizando, aí há necessidade de se utilizar os equipamentos de proteção individual, capacete, luva, uma jaqueta, uma bota, uma tornozeleira, uma joelheira, todos esses equipamentos são importantes para a proteção, mas nem sempre as pessoas têm condição de comprar todo esse equipamento. Então, mais um acidente grave que aconteceu aqui na região, envolvendo motociclistas.